Boa noite, graças e paz, você pode dar um aplauso para Jesus nessa noite maravilhosa, aleluia, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dizendo que o Senhor te abençoe querido, era uma palavra de bênção, John Fernanda, que bom revê-los, aleluia, quantas coisas maravilhosas, Angelim Belém não para, e amanhã, às 16 horas, estaremos dando início no nosso projeto de Jiu Jitsu, vai começar amanhã, às 16 horas, para quem não sabe, nós estamos chamando os jovens, adolescentes, as crianças aqui do bairro, para participarem desse projeto social, e vai ser um momento maravilhoso, porque em tudo isso, que foi avisado, e que vai acontecer amanhã, a palavra do Senhor está sendo anunciada, quantos desejam ver Belém se rendendo ao nome do Senhor Jesus, diga amém, aleluia, quero convidar você a abrir sua Bíblia, em Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 17, Abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 17, quem achou diga amém, quero ler com você esse texto da palavra, Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Rephidim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus, fez pois Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés e Arão e o subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, o que que acontecia igreja, quando ele levantava a mão? Prevalecia Israel, mas quando ele baixava a mão, o que que acontecia? Prevalecia, prevalecia Amaleque, as mãos de Moisés porém ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela, Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até o pôr do sol, aleluia, assim Josué prostrou Amaleque e a seu povo, ao fio da espada, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memorial no livro, e relata aos filhos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque, de debaixo do céu, pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Geovane Si, o Senhor é a minha bandeira, e disse, portanto jurou o Senhor, que ele fará guerra contra Amaleque de geração, em geração, diga Amém! Levante uma das suas mãos querido, levante uma das suas mãos profeticamente, oh querido, você não tem ideia, de que quando você está em um ambiente profético, todo o movimento do seu corpo, está ministrando diante do Senhor, então se você crê nisso, levante uma das suas mãos e comece a orar agora querido, eu não sei qual é o Amaleque que está se levantando contra a tua vida, que está te afrontando, que está roubando a tua alegria, a tua paz, mas que o levantar das tuas mãos nessa noite profeticamente, esteja fazendo com que todo Amaleque que se levanta contra a tua vida, caia por terra em nome de Jesus, quem crê diga Amém! Levante suas mãos e comece a orar querido, comece a orar, levante a sua voz e glorifique ao Senhor, Pai nós acabamos de ler a tua palavra nessa noite, Pai a tua palavra é diferente do que qualquer livro de matemática, a tua palavra é diferente do que qualquer livro de história, a tua palavra é diferente do que qualquer livro de geografia, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o levantar das nossas mãos Senhor, nesse ambiente profético dessa noite, está sinalizando Senhor, que nós vamos permanecer firmes até o fim Senhor, Pai que o levantar das nossas mãos dessa noite, esteja desatando sobre os céus da nossa cabeça, a vitória do Senhor, Pai nós não estamos no bairro da Pedreira nesse momento, nós não estamos na cidade de Belém nesse momento, nós não estamos no lugar geográfico nesse momento, mas nós estamos no lugar espiritual Senhor, assentados com Cristo nas regiões celestes, reinando sobre toda a obra do mal, reinando sobre toda a obra da carne, reinando sobre toda a obra do inferno Senhor, e que o levantar das nossas mãos Senhor, esteja descortinando Senhor, o novo tempo de vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre essa nação, e quem crê diga amém, 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 dê o seu melhor aplauso a Ele, seu melhor aplauso a Ele, libera o seu grito de liberdade, aleluia, bate aí na mão do seu irmão, diga receba querido, aleluia, aleluia, Deus é poderoso, queridos, nós acabamos de ler um dos textos mais extraordinários do Antigo Testamento, e eu lhes confesso que cada vez que, eu me proponho a escrever uma mensagem, a preparar essa mensagem, a gerar essa mensagem no Espírito, eu tenho ultimamente perguntado muito ao Senhor, Senhor o que que está por trás das letras? porque a letra querido por si só, ela mata, teologia por teologia mata, estudo por estudo mata, ensino por ensino mata, mas o Espírito Ele dá vida, o Espírito Ele faz a letra saltar no nosso coração, o Espírito faz as Escrituras que vocês arderem no nosso coração, o Espírito queridos, pega essa palavra e torna essa palavra carne, em cada um de nós, escute algo, tem uma hora querido, que o que você vai ler na Bíblia, é apenas algo escrito, que não vai passar de uma história na sua vida, mas eu preciso te dizer, que vez por outra o Senhor vai sacar, dessa palavra aqui, algo que vai se tornar carne em você, e você não vai apenas dizer, está escrito, mas você também vai dizer, tem acontecido comigo… Quantos querem isso para a sua vida? Então entenda algo amado… O ambiente profético é o ambiente mais poderoso, que existe na face da terra… Pastor o que é um ambiente profético? Eu consegui ver isso nesse texto… Porque Moisés não estava por estar em cima de um monte, Arão e Ur não estavam por estar segurando a mão de Moisés, aquilo não era um teatro gospel, e Josué não estava brincando de espada, lá embaixo no vale, mas um ambiente profético foi estabelecido naquele monte, e repercutiu naquele vale, porque o que estava acontecendo naquele monte queridos, estava conectado com o que estava acontecendo lá embaixo, então escute algo, e cada vez mais nós vamos dar esse mergulho na Angelim Belém, eu estou muito animado queridos, com a mudança dessa casa, porque eu não estou vendo apenas uma mudança geográfica, mas Deus vai fazer virar uma chave no nosso meio, nós vamos dar mergulhos cada vez mais profundo, nesse ambiente profético e revelador, que o Senhor quer trazer para cada um de nós… porque aonde a igreja passa, a igreja ela vai mudando o ambiente, a igreja ela vai marcando o ambiente, a igreja ela vai transformando a geografia, é interessante queridos, que quando nós sairmos desse prédio aqui, a gente vai entregar esse prédio aqui melhor do que quando a gente encontrou… porque para quem não sabe, quando a gente chegou aqui, tinha vários buracos nesse forro, essa parede aqui basicamente era só pela metade, não havia aquelas salas, e nós vamos entregar esse prédio melhor do que quando nós pegamos, e o prédio novo que nós já recebemos a chave, já está ficando melhor do que quando nós pegamos também, o que eu quero dizer com isso queridos, que por trás desse cenário físico, existe um cenário espiritual na trajetória da igreja, porque aonde a igreja passa, ela está marcando o território, ela está emitindo uma voz, ela está emitindo uma unção, há uma glória que destila de cada um de nós, quem crê, diga amém! E cada vez mais queridos, que a gente entender isso, a gente vai sendo arrancado, dessa melancolia espiritual, dessa frieza religiosa, dessa vida cristã enrijecida, porque se cada crente aqui nessa noite, tem pelo menos um anjo ao seu lado, vou repetir isso, se cada crente aqui nessa noite, tem pelo menos um anjo do bem ao seu lado, esse lugar está cheio de anjo querido, eu ando pelas ruas de Belém, me sentindo escoltado, é por isso que a vida queridos, cristã, não pode ser vivida por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê, e eu quero te dizer, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, o problema é que a igreja desses dias está muito natural, o problema desses dias é que a igreja está muito normal, está muito acomodada, está funcionando queridos, com o relatório dos espias incrédulos, tem crente queridos, sendo muito mais ministrado pelos noticiários terroristas, da televisão, da internet, de tudo mais do que pela palavra, porque essa palavra queridos, que a nossa regra de fé e prática diz, que o justo não teme mais notícias, aleluia, então é desse ambiente profético que eu estou lhes dizendo, que nós cada vez mais queremos viver, é por isso que a gente não tem que vir pregar aqui queridos, para cantar, para contar a historinha, para você dormir, é por isso que a gente não pode vir para cá, cantar queridos, sou uma florzinha de Jesus, como um afago para o teu coração, não, a pregação e a oração e a adoração desse altar, tem que rasgar os céus dessa cidade, e trazerem a realidade do céu para a sua vida… o olhar da igreja queridos, e o olhar de cada um de nós, precisa mudar, porque nós estamos lidando com realidades espirituais, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé, e eu consigo ver isso queridos, o ambiente profético é o ambiente mais poderoso que existe, hoje, vim ontem, quando eu cheguei hoje também, aqui na semana on fire, eu convidei um amigo para vir, o Tiago, e eu encontrei com ele aí na frente, e antes de entrar aqui no auditório, perto da porta, eu disse assim, Tiago, o lance aqui é o seguinte, procura um canto e te joga… irmãos, quando a gente abriu a porta, a sensação que dava era de um impacto, muita presença de Deus, muita glória de Deus, estava aqui né Alto, muita unção de Deus, estava aqui também né Carlinho, muita, muita, sabe, é um céu, é um céu queridos, sabe, um altar de glória, porque oração, escute isso, oração, não é um ato litúrgico, oração é um lugar espiritual, e quando você adentra nesse lugar espiritual, ali você encontra tudo o que você precisa para uma vida de vitória… e esse é o chamado da igreja, para que a igreja caminhe debaixo dessas realidades espirituais, então antes, antes de Elias orar para que o fogo descesse do céu, ele começa a preparar o altar, ele começa a arrumar as pedras, ele começa a jogar água, o que que Elias estava fazendo ali, ele estava estabelecendo o ambiente profético, o ambiente profético queridos, atrai a glória de Deus, o ambiente profético queridos, atrai a mão de Deus, pastor, me explique melhor pastor, o que é esse ambiente profético queridos? Não existe ambiente profético mais poderoso do que aquele, onde Jesus está, onde Jesus está, está estabelecidos os céus de glória… e onde estiverem dois ou três reunidos, ali o Senhor estará presente, sabe que essa história aqui me ensina, essa história, essa história aqui me ensina queridos, que não adianta termos a melhor espada, não adianta termos os melhores dons, a melhor liderança, o melhor povo, as melhores habilidades, as melhores estratégias de guerra, não adianta termos tudo isso, se não tivermos ambiente profético, e o ambiente profético é criado pela sinergia relacional… pastor traduza isso em português… na medida que a igreja entende que ela é corpo… na medida que a igreja entende que cada membro aqui, é um instrumento de Deus para abençoar o outro, esse ambiente profético, ele é estabelecido, enquanto a igreja não entender queridos, esse conceito de corpo de Cristo, enquanto queridos acharmos que, o dedinho do pé, não precisa do restante do corpo, a igreja não vai avançar nunca… enquanto nós acharmos que a orelha do corpo é a bambambam e que não precisa mais de ninguém, a gente não vai avançar nunca… porque o corpo queridos, é uma representação dessa sinergia, onde cada parte precisa da outra parte, onde o todo é mais é mais importante do que a parte, e se nós não tivermos esse olhar como igreja queridos, nós não avançaremos… escute que eu vou lhe dizer em cima disso… as vezes nós não nos damos conta da importância de um abraço, dentro da igreja… porque um abraço que você dá ao seu irmão, dentro da igreja, talvez tenha sido aquele abraço, que faltou na infância daquela pessoa, e Deus vai usar isso com tanta graça e com tanta unção, que vai ministrar cura, quantos estão entendendo isso? as vezes nós não nos damos conta queridos, de um Deus te abençoe que nós liberamos para alguém… de uma oração que nós fazemos, sabe, por alguém… porque talvez esse contato, esse momento tenha sido algo que faltou em algum momento na história de vida dessa pessoa… e Deus vai estar usando então, essa sinergia relacional, onde o todo é mais importante do que a parte… ou seja, eu não olho só para mim, e isso aconteceu aqui no monte… o segredo não era Moisés… o segredo não era Arão e U, o segredo não era Josué… o segredo não era o povo, mas a maneira como eles interagiram entre eles… a maneira como eles se viram entre eles, e isso trouxe uma vitória poderosa para o povo… sabe amados, essa sinergia, relacional, espiritual, ela está acontecendo no céu… a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, que os serafins estão cantando uns para os outros… Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória… esse ambiente profético, ele está acontecendo no céu… porque os serafins entendem a importância de derramarem sobre o outro… de abençoarem o outro… e é esse ambiente profético queridos, que nós queremos viver… então a gente não está aqui para olhar aqueles que cantam aqui… a gente está aqui para somar com eles, para gritar com eles, para chorar com eles… e para dizer, Deus vem… que isso estava acontecendo no monte… nós vamos ver alguns cenários aqui… e o primeiro deles, diga comigo… as guerras da vida… olha o que diz o versículo 8… então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim… Amalek aqui queridos, é a representação da força do mal… Amalek aqui é a representação das obras da carne… Amalek aqui é a representação das guerras de ordem emocional… de ordem física e de ordem espiritual… Amalek está representado queridos, por esse inimigo… que nós temos que lutar todo dia… esse é o primeiro cenário que eu vejo aqui, o cenário das guerras da vida… queridos não dá para viver uma vida cristã sem luta, sem guerra, sem batalha… eu quero te dizer que todo dia tem um gigante para vencer… tem um urso para matar, tem um leão para matar queridos… Amalek está representado por essas guerras da vida… e se nós não olharmos a vida dessa forma queridos… a gente vai padecer, porque todo dia tem um gigante para derrubar… todo dia tem uma batalha a ser vencida… posso ouvir amém? mas o quê que nós vemos aqui? que Amalek queridos era o pior inimigo que Israel tinha… pastor porquê o pior inimigo? porque Amalek e os Amalekitas eram um povo inimigo… que tentava de todas as formas impedir que Israel entrasse em… na terra prometida… então os Amalekitas eles faziam de tudo, para que Israel não invadisse as terras e não tomasse posse da terra prometida… sabe queridos… nós enfrentamos essa guerra contra os Amalekitas todos os dias… nós enfrentamos essa guerra todos os dias… porque Satanás e seus demônios de todas as formas… estão querendo roubar a nossa paz… roubar a nossa alegria… quantos enfrentaram afrontas nesse ano aqui… seja no físico, na alma, no corpo, nas emoções… queridos… esse foi um ano de muita guerra… e tem sido ainda um ano de muita guerra… talvez hoje queridos uma das guerras mais tenebrosas da humanidade… são as de ordem emocional… o mundo está adoecido emocionalmente… o medo tem tomado conta do coração das pessoas… as igrejas estão cheias de crentes ansiosos, deprimidos, oprimidos… batalhas de ordem emocional… como a gente vai lidar com isso? eu sei de terapeutas, eu conheço psicólogos buscando ajudas em outros profissionais… porque muitas vezes nem eles mesmos conseguem lidar com as crises da vida… e eu louvo a Deus pela vida deles, dos profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas… mas ainda assim com toda habilidade, com todo conhecimento, eles só conseguem ir até um determinado ponto… porque só quem vai na divisão da alma e do Espírito é a Palavra de Deus… a Bíblia diz que a lei do Senhor ela refrigera a alma… a lei do Senhor ela restaura a alma… eu duvido você mergulhar numa vida de meditação, numa vida de oração, numa vida de adoração… e não derrubar o gigante que te assola durante o dia… o problema é que a gente está tão refém das mazelas da vida… o problema é que a gente está tão aprisionado queridos com as guerras da vida… que a gente não consegue ver que a palavra é remédio… ao terminar esse culto eu vou para um funeral queridos… de uma jovem de 18 anos que se jogou ontem do quarto andar… deu cabo da sua vida… mas o mundo está exatamente assim queridos… surtado… são guerras terríveis… é por isso que o poder de Deus não pode faltar na igreja… que você possa ouvir amém… porque se for para essa igreja aqui… operar sem o poder de Deus, sem a unção do Espírito… é melhor a gente fechar essa porta querido… cada crente aqui tem que ser um adorador de excelência… cada crente aqui tem que ser um catalisador da glória de Deus… cada crente aqui querido tem que ser alguém cheio do Espírito Santo… que até a pessoa que sentar ao seu lado será curada… de tanta glória em você… de tanta presença em você, eu creio nisso… que de tão cheios do Espírito, até quem passar pela gente será curado… mas alguém tem que desejar isso querido… alguém tem que querer isso, alguém tem que suspirar por isso… o versículo 16 diz que essa guerra vai existir de geração a geração… é uma guerra diária, é uma guerra real, é uma guerra permanente… a pergunta é como nós estamos guerreando? de que forma nós estamos lutando? esse texto aqui queridos… nos ensina… que a gente não pode estar numa guerra sozinho… e eu vou logo lhe avisando… se você está numa guerra sozinho… e não busca ajuda… e não abre o seu coração… e não compartilha… você vai perder… porque esse texto está nos ensinando hoje… que você não pode estar numa guerra sozinho… e se igreja queridos não for esse hospital… que recebe os quebrados… que recebe os doentes… que recebe os desistidos… que recebe os falidos… e os abraça… e os levanta… e os anima… e os encoraja… o quê que nós estamos fazendo aqui? Deus não está buscando pessoas perfeitas… Deus está buscando pessoas sinceras… sinceras… que sejam capazes de dizer… eu não estou conseguindo pastor… me ajudem… esse texto ele vai nos ensinar exatamente isso… que nós precisamos estar num ambiente profético… para vencermos as batalhas da vida… e vou lhe dar algumas dicas desses ambientes proféticos… a Bíblia diz… que onde estiverem dois ou três reunidos… o Senhor está ali… pronto… onde tem crente reunido tem ambiente profético… um GC por exemplo… um grupo de crescimento… você está ali querido… orando e adorando… tem um ambiente profético estabelecido ali… aquela reunião não é uma reunião natural… é uma reunião sobrenatural… congregar como nós estamos fazendo hoje aqui… isso aqui é um ambiente profético estabelecido queridos… se não cada um poderia ir embora para sua casa e ser igreja dentro de casa… e não existe a luz da Bíblia e a igreja sozinho… porque o ambiente profético é estabelecido no ajuntamento do corpo… quantos estão entendendo isso? diga amém… é por isso que o Salmo 133 vai dizer… quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união… é como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla de Arão… é como orvalho que desce sobre o monte… aí o Salmo 133 termina dizendo assim… ali o Senhor ordena a sua benção… ali aonde? no monte? não… na comunhão… Salmo 33 é uma revelação poderosa… quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união… aí termina dizendo… ali o Senhor ordena a sua benção… o ambiente profético é o ambiente onde o Senhor ordena a sua benção… em segundo lugar… diga comigo… posição de guerreiro… diga para a pessoa que está ao seu lado… posição de guerreiro… pastor como é posição de guerreiro? vamos lá… todo mundo assim com a espada… vamos… anima aí irmão… passe essa espada irmão… olha… olha… se a gente ficar uns dez minutinhos assim… você entra no mistério irmão… você já começa a sapatear… viu meu irmão… posição de guerreiro… olha o que o versículo 10 vai dizer… perdão, versículo 9… pelo que disse Moisés a Josué… escolhe nos homens e sai e peleja… Josué escolhe homens e sai e peleja… escute, a vitória do Senhor demanda que saiamos da nossa zona de conforto… enquanto ficarmos chorando pelo leite derramado… a gente não vai ver vitória nenhuma… enquanto ficarmos choramingando pelos cantos… não vamos ver vitória nenhuma… o crente foi chamado para ir para peleja… o crente foi chamado para ir para guerra… o crente foi chamado para olhar para frente… o crente foi chamado para avançar… aleluia… quem está entendendo isso diga amém… missão queridos… missão… é aquilo queridos… a gente está no reino de Deus para uma missão… Deus não tem filhos decorativos… ah pastor sabe qual é o meu chamado? Deus me escolheu para ser um crente decorativo… não existe isso irmãos… pastor sabe qual é o meu dom pastor? sou fiscal de culto… não existe isso querido… não existe esse dom… você foi chamado para uma missão… você foi chamado para expulsar demônio… você foi chamado para botar a mão sobre os enfermos… eles serem curados… você foi chamado para ser um atalaia… um evangelizador, um ganhador de almas… você foi chamado para ser um crente que é sal, que é luz… você foi chamado para liberar palavras de vida… você foi chamado para profetizar sobre o vale de ossos secos… aleluia… aleluia… líderes seguros delegam… e liderados maduros executam… é isso que precisa acontecer no reino de Deus… tem muita liderança no reino de Deus queridos… insegura… tem medo de delegar… mas a liderança segura delega… vai, empurra, impulsiona, projeta… dá asas àquele sonho, àquele ministério, àquele chamado… escolhe homens… escolhe homens e sai e peleja… sabe amados, eu percebo aqui, entre Arão, Moisés, Josué e o povo… eu percebo, que antes deles conquistarem territórios, eles conquistaram a si próprios… isso aqui é gente resolvida… isso aqui é gente decidida… isso aqui é gente que não fica com mimimi no reino de Deus… isso aqui é gente que sabe o que tem que fazer e faz… isso aqui é gente que sabe que tem que ir para peleja e vai… posso ouvir amém? em terceiro lugar, repita comigo, cultura da honra… olha o versículo 10… irmãos, esse é o DNA que a gente está querendo viver aqui… estou compartilhando com vocês pérolas poderosas do reino nessa noite… cultura da honra, versículo 10… fez pois Josué, como Moisés lhe dissera… não foi como ele quis… não foi como ele achava… não foi como deu na cabeça dele… como Moisés lhe dissera… e pelejou contra Malek… e Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro… diga comigo, a unidade… está estabelecida… sob a plataforma da honra… irmãos, não existe unidade se nós não conhecermos a cultura da honra… porque a cultura da honra me faz celebrar, me faz me alegrar com aquilo que você carrega… a cultura da honra queridos, me liberta de querer competir… a cultura da honra me liberta de querer ser melhor do que você… porque o que eu carrego você não tem, mas o que você carrega eu não tenho… mas quando a gente reconhece isso no reino, isso é explosivo… diga para a pessoa que está ao seu lado, eu preciso de você querido… sabe o que é isso aqui? é cada um respeitando a unção que está no outro… ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus querido… a pessoa que está aqui pregando e cantando, é tão importante do que aquele irmão, que está vigiando o carro lá fora, que está lavando os banheiros da igreja… diga amém, dê um aplauso ao Senhor, tão importante… a cultura da honra queridos, nos dissipa do lugar da soberba e do orgulho… de achar que a gente é alguma coisa pelas posses que nós temos, pela teologia que nós temos, pela posição que nós ocupamos… isso aqui é cada um respeitando a unção do outro… isso aqui é cada um entendendo o seu papel no reino de Deus e ponto final… não adianta querer fazer o que o outro foi chamado para fazer querido… se você foi chamado para ser o dedinho mindinho do pé no corpo de Cristo, seja feliz… porque se você foi chamado para ser o dedinho mindinho do dedo do pé… e não se contentar com isso e querer ser o olho, você vai ser frustrado no corpo de Cristo… e a liderança também, ela precisa ser saudável para entender isso… que nem todo mundo vai ser líder… que nem todo mundo vai ser pastor… que nem todo mundo tem que vir para cá tocar e cantar… até porque isso aqui não é programa de calouro… isso aqui é chamado… isso aqui é ministério… posso ouvir amém, glória a Deus aqui nessa noite… então se a gente não entender esses papéis no reino de Deus… a gente se frustra… eu estou falando da pessoa certa, no lugar certo, pelas razões certas… as vezes o chamado da pessoa é só para vir para o culto e ficar dando glória a Deus irmão… e só que o glória a Deus dela é tão ungido, tão impregnado de glória… que vai incendiar toda a igreja… tem algum glória a Deus desse aqui nessa noite irmão? dá um aplauso ao Senhor querido… e libera o teu grito de liberdade… Reino de Deus é lindo… estou falando hoje aqui de saúde espiritual querido… de saúde relacional, isso aqui é o que gera uma igreja leve… uma igreja descomplicada, uma igreja livre, uma igreja solta, sem atadura… uma igreja pronta para voar… aleluia… ninguém aqui queria tomar o lugar do outro querido… porque quando o reino, quando a pessoa é adoecida no reino de Deus… aí ela vai na condição de Moisés dizer assim… não… não estou afim de ficar nesse monte não… eu quero é ir lá para onde Josué está… eu quero estar ali… porque nessa história… quem estava em evidência era o Josué… porque era o Josué que estava lá meu irmão… comandando os holofotes estavam em cima dele… ele era o cara do Instagram na hora… ele era o cara do Facebook… ele era o cara das redes sociais… ele era o cara da mídia… era ele que estava em evidência… agora imagine Moisés lá no monte dizendo… não, não vou ficar perdendo meu tempo aqui não… ninguém está me vendo… estou no monte, estou no anonimato… ninguém está me enxergando… e ele poderia juntamente com Arão e U… sabe querido dizer… olha nós estamos aqui… não… a gente vai para lá… vem para cá Josué… mas não funcionou assim querido… é isso que adoece uma igreja… é quando não se tem cultura da honra… é quando um está querendo tomar o lugar do outro… puxando o tapete do outro… conspirando… sabe queridos falando por trás… Reino de Deus não pode ser isso… a igreja mais poderosa na face da terra… é aquela queridos que caminha sabendo onde cada um tem o seu lugar no Reino… e isso é poderoso… então não estava ninguém questionando ali no monte… não estava ninguém se omitindo ali no monte… não teve ciumeira ali no monte irmãos… não teve… porque quando Moisés baixava a mão Josué perdia lá embaixo… então o que estava acontecendo no monte… tinha conexão… com o que estava acontecendo lá embaixo… olha que coisa linda queridos… o que está acontecendo no meio dia aqui… tem conexão… com o que está acontecendo na sua casa… porque nós estamos orando pelas famílias da Angelina… então é esse ambiente poderoso… nessa mentalidade da cultura de honra… quem recebe todo o crédito sabe quem é? é o Senhor… porque o versículo 15 diz aqui que Moisés edificou um altar… e chamou aquele lugar de Jeová em si… o Senhor é a nossa bandeira… olha que coisa linda… nessa cultura de honra queridos… quem recebe o crédito é o Senhor… porque nós não somos nada… sem a graça dEle… então pare de pensar que é você… embrutecido… se omite… não, não vou mais fazer pastor… escute… se você não fizer… Deus vai levantar dez que vão fazer… mas a obra dEle vai continuar… porque se estes se calarem… as próprias pedras clamarão… Deus não fica na mão de ninguém… porque Ele é Deus… é Ele que move todas as coisas… porque a glória é dEle… nosso ministério tem que ter bandeira… diz Jeová em si… tudo aquilo que nós fazemos no Reino… quem tem que ser visto é o Senhor… em quinto lugar… diga comigo… percepção espiritual… o versículo 11 diz assim… acontecia que quando Moisés levantava a mão… prevalecia Israel… mas quando ele baixava a mão… prevalecia Amalek… veja que a vitória de Deus… ela tem um caráter corporativo… quando Moisés baixava a mão… o povo perdia lá em baixo… mas quando ele levantava… o povo ganhava lá em baixo… o pensamento corporativo no Reino de Deus… me faz vencer… me faz vencer… e é isso que tem me feito entender cada vez mais queridos… que a vida cristã… não é sobre o que o outro tem para me dar… é sobre o que eu posso dar… é sobre o que eu tenho para dar… essa chave virou aqui na minha mente… a vida cristã não é sobre o que o outro tem para me dar… é sobre o que eu tenho para dar… nem sempre a gente vai receber um sorriso do outro… mas o importante é que eu dê um sorriso… nem sempre a gente vai receber um abraço do outro… mas é importante que eu libere o abraço… porque a vida cristã não é sobre o que o outro tem para me dar… é sobre o que eu tenho para dar… não vou mais… que é isso querido… sai abraçando todo mundo… você vai ver… que no Reino de Deus é melhor dar… do que receber… isso é um princípio espiritual… o dar não é uma cultura da terra… o dar é uma cultura do céu… Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito… é por isso que a gente trava uma guerra terrível na hora de dízimo e oferta… porque dar não é uma cultura da terra… é uma cultura do céu… e só o céu dentro de nós faz com que sirvamos ao Senhor… com aquilo que Ele tem nos dado… quantos estão entendendo isso? a cultura da terra é uma cultura de reter… Deus está gerando uma palavra poderosa no meu coração… sobre isso… porque a cultura da terra é uma cultura de sobrevivência… é uma cultura de sobrevivência… então dependendo do pouquinho que você tem… aí que tu não libera nunca… mas a cultura do céu não é uma cultura de sobrevivência… é uma cultura de desprendimento… e é por isso que o profeta Elias vai na casa da viúva de Sarepta… e aquele pouquinho que ela tinha na cultura da terra… era um absurdo que o profeta estava fazendo… dizendo… essa farinha que tu tens aí… que só dá para comer amanhã… faz um bolo para mim… porque Elias tinha acabado de sair de Querite… e ele sai de Querite… com a cultura do céu na alma dele… porque lá em Querite… o céu o alimentou… não faltou água… e nem pão… nem almoço… e nem jantar… então ele vai para a casa da viúva… para desconstruir na vida dela… a cultura da sobrevivência… que nos faz reter… então foi algo libertador que ele foi fazer ali… faz o bolo primeiro para mim… e quando eu for ministrar essa palavra… eu vou dizer… faz um bolo para mim… de macaxeira… a Bíblia é linda né… dá um aplauso ao Senhor querido… cultura do céu querido… não é uma cultura de sobrevivência… é uma cultura de desprendimento… e quando esse princípio entrar na sua vida… na sua alma… você vai ver que é melhor dar do que receber… é uma coisa extraordinária… porque a medida de Deus… a medida do céu ela é escandalosa querido… ela é boa… ela é recalcada… ela é sacudida… e ela é transbordante… a medida do céu não tem cálculo… não tem lógica humana… então não tem como queridos… nós recebermos… sem darmos… todo mundo gosta de dar presente… aliás de receber presente… mas comece a dar presente querido… comece a semear no Reino de Deus… havia uma coesão harmoniosa… orquestrada… sincronizada entre eles… é isso que torna uma igreja leve… solta… livre… Moisés querido… sozinho… intercedendo… não ia dar efeito nenhum… porque Moisés poderia estar intercedendo… se matando… e o Arão e o Osso olhando… e aí Josué lá embaixo… poderia estar se matando com a espada… e Moisés só olhando… então não é esse o segredo desse texto… a vitória de Josué no vale… estava conectado com o monte… havia uma sinergia relacional estabelecida… agora quando eu falei aqui percepção espiritual… isso aqui é muito importante… nós precisamos estar atentos… aos movimentos… que acontecem… no Reino de Deus… então quando eles perceberam que Moisés baixava a mão e o povo perdia… e levantava a mão e o povo vencia… aí Moisés… Arão e U pegaram Moisés e sentaram ele numa pedra… e foram segurar o braço dele… então nós precisamos ficar atentos ao movimento… queridos… essa mudança que está acontecendo de prédio aqui… foi um movimento que a gente percebeu… se você não perceber o movimento do Espírito… você fica para trás… a oportunidade passa… e aí você não percebeu… então quando eles perceberam que o braço levantado vencia… o braço baixo… eles perdiam… eles agiram… então nós precisamos estar atentos ao movimento do Espírito na nossa vida… e eu quero aprofundar um pouco nisso… em poder dizer… que… muitas vezes nós estamos insistindo em alguns movimentos… que Deus já disse… querido… movimento é outro agora… e a gente fica insistindo num movimento… onde Deus não está mais naquele movimento… isso é muito sério queridos… foi isso que transformou na história de muitas igrejas e denominações… o mover num movimento… a pior tragédia dentro de uma igreja cristã… é quando ela perde o mover do Espírito… e quando a gente deixa de perceber o mover do Espírito… esse mover vira movimento… e depois o movimento vira monumento… e depois o monumento vira mausoléu… é só morte… quantos estão entendendo isso? é tudo com M… mover, movimento, monumento e mausoléu… então tem muita igreja cantando hoje… uma glória de 10, 15 anos atrás… só num saudosismo… mas não tem mais glória… mas não tem mais unção… mas não tem mais presença de Deus… então é isso que a gente não pode perder de vista… amém amados? não podemos perder de vista… e em penúltimo lugar diga comigo… leveza espiritual… o versículo 12 diz assim… as mãos de Moisés… porém ficaram cansadas… por isso tomaram uma pedra… e puseram debaixo dele… e ele sentou-se nela… arão e urso… sustentavam-lhe as mãos… um de um lado e outro de outro… e assim ficaram as suas mãos firmes… até o pôr do sol… sabe o que eu aprendo aqui queridos? que a responsabilidade de um líder pesa… sozinho ele não consegue fazer nada… sozinho queridos… qualquer liderança cansa… eu aprendo aqui que a igreja… a igreja é uma estrutura espiritual sem sobrecarga… quando eles perceberam que a mão de Moisés estava cansada… eles colocaram Moisés sentado numa pedra… Arão segurou uma mão e o urso segurou a outra mão… sabe o que eu aprendo aqui? que na igreja… a gente vai encontrar pessoas assim… elas são solucionadoras… solucionadoras… pastor deixa comigo… Angelim Belém está cheia de gente assim… solucionadora… a igreja de Angelim está cheia de gente assim… que já percebeu isso… não fica olhando… não fica de braço cruzado… isso aqui é um achado no reino de Deus… quando eles perceberam que a mão do líder estava cansada… eles resolveram colocar Moisés sentado numa pedra… e essa pedra para mim tipifica Jesus… sabe o que isso significa? que nós precisamos levar as pessoas a Jesus… a esse lugar de descanso… a vida cristã não é uma vida pesada… a vida cristã é uma vida leve, descomplicada… é um ambiente saudável… quando a igreja entende a importância de ser corpo de Cristo… seus líderes e liderados não ficarão estressados, enfadados, exauridos… isso aqui nos fala de cooperação mútua… cultura de mesa… quando o líder cansa… o povo corre o risco de perder a guerra… e é por isso que a gente tem que estar muito atento a isso… amém? porque a tua vitória queridos… ela está conectada com a liderança que você tem… é impressionante isso no reino… é por isso que você tem que ter muito cuidado… sobre quem… sobre quem você está colocando a sua vida… sua vida está debaixo de qual liderança? porque… a unção da qual você se coloca debaixo é a unção que você vai perpetuar… e se aquela unção é uma unção de cabode, não tem mais glória ali… aí queridos… porque a sua vitória está conectada com a unção da liderança que você se coloca debaixo… quantos estão entendendo isso? Jesus é essa pedra que nos proporciona descanso… em último lugar, diga comigo o princípio da submissão… versículo 13 diz que assim Josué prostou a Amaleque… a vitória do Senhor queridos passa pela relação correta que existe entre líderes e liderados… entre líder e o povo e vice-versa… Arão e Hu entenderam isso… e se tornaram intercessores, ajudadores, suporte… e aqui entra o princípio da submissão que coloca o líder num lugar poderoso de descanso… para que ele interceda pelo povo… é poderoso isso… submissão significa fazer valer o princípio de autoridade… isso traz proteção sobre todo o corpo… quando você se submete… você está ativando um princípio poderoso no reino do Espírito… que é o princípio da autoridade… e toda a bênção de Deus na sua vida passa por esse caminho… da autoridade que você reconhece… da autoridade que você se submete… eu posso ouvir amém? talvez essa atitude de Arão e Hu… talvez sem essa atitude de Arão e Hu teria colocado tudo a perder… hoje… eu quero orar por você… pedindo que Deus… nos faça viver a cada dia debaixo desse ambiente profético… porque tudo o que estava acontecendo ali naquele monte e no vale… estava conectado dentro de um ambiente profético… suas armas, seu ministério, seu dom espiritual não tem valor nenhum… se você não estiver inserido nesse ambiente profético… que é o ambiente da igreja… posso ouvir amém? o que Deus pode… える holding… que eles têm alguns deduir… que eles estão acolhendo… que eles têm um preinito de… e então vão ter uma pação… que eles estão acolhendo… que eles estão acolhendo… que eles estão acolhendo… Obrigado.